Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Zazinho Matos e hoje nós estamos aqui com o Elton Gondim, atleta, professor universitário que vai estar falando um pouco como foi a sua trajetória no fisiculturismo, né? O que o fisiculturismo mudou na vida dele? Olá pessoal, bom dia Zazinho, agradeço o convite, agradeço a sua presença aqui em casa eu vou começar me apresentando, meu nome é o Elton Gordinho, sou professor universitário formado em educação física e eu queria contar para vocês como o fisiculturismo contribuiu na construção da minha carreira e no jeito que eu penso hoje eu me formei por volta de 2005, nunca tinha competido antes, embora fosse um grande admirador dos competidores, tinha vários amigos competidores, na época eu era amigo do Robson Rodrigues que já falou aqui no canal, amigo do Madilson, já conhecia, não pessoalmente, que eu vim a conhecer depois na carreira docente, o professor Helo Debride, o professor Wilson Max e embora eu sempre tivesse muitas ambições com minha carreira como profissional de educação física, eu estava naquele rótulo, naquela limitação que algumas pessoas têm quando formadas de pensar em estar só na academia e com algum tempo ter alguns alunos de personal, tive vários alunos de personal na minha experiência pós faculdade, eu dei aula nas maiores academias da cidade, dei aula na plataforma da Petrobras, sou um dos poucos profissionais de educação física que tem essa experiência offshore, que chamam, que são profissionais que trabalham embarcados. Sempre fui um grande admirador do Arnold Schwarzenegger, mas diferente, talvez, da maioria das pessoas, eu não o admirava só como atleta, também como atleta, mas, convenhamos, o Arnold, posteriormente ao Arnold, tiveram atletas com um corpo mais bonito que ele, né? Recentemente esteve aqui no Ceará, você até cobriu também, Zezinho, o Flexo Willis. Isso. Tinha um corpo bem mais estético que o Arnold, o que me surpreendia no Arnold e eu tive a possibilidade de conhecê-lo melhor através desse livro, né? Que é uma bibliografia dele, que é a história da minha vida e eu conheci o Arnold não só como atleta, mas também como empresário. O Arnold seria rico de toda forma, independente de ter casado com a Kennedy ou não, ele já era um empresário do setor imobiliário. Após começar a competir, eu comecei a ter um pensamento que é típico do atleta de fisiculturismo. O atleta, ele tem que abdicar de várias coisas, ele tem que dizer não para várias coisas para chegar no objetivo dele. Isso é uma coisa que, recentemente, Steve Jobs disse, que ter foco não é dizer sim para tudo, é dizer não para várias coisas. Um atleta de fisiculturismo já pensa assim, o atleta, ele usa uma máxima que a gente costuma repetir, mas sem ter tanta noção do que significa que é no pain, no gain, que é sem dor, sem resultado. Isso mais quer dizer que você tem um sacrifício que às vezes é inerente até para você valorizar seu resultado. Às vezes, um exemplo bem clássico é quem ganha um carro e quem junta dinheiro para comprar um carro. Aquele carro que você junta dinheiro, você valoriza mais. E eu vejo muito isso no atleta. Aquele treino que ele sabe que pode fazer uma diferença, aquele período que ele faz uma restrição de algum macronutriente, que é sofrido, mas que ele sabe que vai fazer uma diferença, é resultado dessa máxima, do no pain, no gain. Mas eu sempre tive o objetivo de falar em público, de que minhas ideias e meu conceito sobre fisiculturismo, sobre musculação, fosse repartilhado entre as pessoas. E, de certa forma, nos dias de hoje eu alcancei isso. Eu falo com frequência para alunos na universidade e sou convidado com frequência para falar sobre palestras. Vamos falar um pouco sobre o seu livro. Está aqui, né? Está aqui. Está aqui. A câmera está pegando um pouquinho do cartaz de lançamento também. Eu quero saber se esse livro aqui ainda se encontra à venda também. Como é que o pessoal faz para adquirir um livro desse? Pessoal, esse livro aqui é um apanhado histórico das décadas de 60, 70, 80, começo dos anos 90. Eu fiz até esse período porque era um período que tinha menos registros. A partir da década de 90 tem mais registros, mas está no plano ter uma nova edição. 99% é do fisiculturismo do Ceará, né? É, 99% é do fisiculturismo do Ceará. Eu faço uma contextualização a nível mundial e a nível brasileiro para a gente entender como era, qual eram os conceitos contemporâneos. O que é que as pessoas pensavam na época? Quais eram os meios de comunicação da época? Quem eram as referências da época? Como se espalhava os estilos de treinamento na época? Mas depois é só fisiculturismo local. Esse livro pode ser obtido no site da editora Autografia. Basta entrar no site e colocar o nome do autor, né? O Elton Godinho. Eu vou estar colocando o site na descrição do vídeo. Aí vocês clicam lá. Quem se interessar em adquirir o vídeo, fica mais fácil, né? Perfeito. Tem um preço bem acessível e eu acredito muito que para a gente saber para onde a gente vai, a gente tem que saber de onde veio. As origens, né? Isso. Só uma parte, Zazinho, a respeito do livro. Eu achei muito importante falar com algumas pessoas porque eu estava vendo que essa história ia acabar se perdendo. Três pessoas antes de mim tentaram iniciar esse projeto e não acabaram esse projeto. E eu tinha medo e já estava observando algumas pessoas que participaram dessa história com problemas neurogênicos e partindo, né? Eu entendi. E essa história ia ficar perdida. Uma história que eu comecei a escutar quando comecei a treinar no clube pódio. Que, sem dúvida, foi um divisor de águas na minha história. Se eu atribuo algumas coisas que eu consegui ao fisicoturismo é porque o meio que eu convivi me incentivava a participar do fisicoturismo, que era o clube pódio. Eu queria saber qual é a principal dúvida de quem está iniciando. Eles têm muitas dúvidas a respeito de métodos de treinamento, se são realmente eficazes, a resposta no tecido esquelético, né? Que é a resposta hipertrófica. Para você ter uma ideia, Zezinho, a gente, na academia em si, hipertrofia é um assunto frequente. Mas a gente fala de intervenção-resultado. A gente não desmembra o que acontece fisiologicamente. E, realmente, o que acontece fisiologicamente não está totalmente determinado. Embora o músculo esquelético seja um dos músculos mais estudados, ainda ninguém pode afirmar taxativamente ocorre hipertrofia por causa disso, disso e disso. Hoje, a gente tem três grandes teorias que uma não nega a outra. Pelo contrário, uma complementa a outra. Então, eles têm dúvidas sobre hipertrofia, eles têm dúvidas sobre a ação de hormônio. Quando eu falo de hormônio, é sempre uma das partes que chama mais atenção nas aulas. Eu tenho uma oportunidade de dar aula para o pessoal da nutrição também. E quando eu prometo que eu vou finalizar a aula falando sobre recursos ergogênicos, né? É incrível como a aderência é maior. Eles não saem da sala. Então, a gente tem dúvidas sobre isso. Tem dúvida e tem essa dúvida do praticante e tem a dúvida do futuro professor. Qual é a dúvida do futuro professor? Qual tipo de treinamento eu forneço a certo atleta ou a certa pessoa? Ou a uma senhora que me procure? Aí, para ter essa explicação, a pessoa tem que juntar várias ciências. A sensação de estar em cima do palco, estar mostrando um trabalho feito, como é que foi? É indescritível. Eu fiz uma postagem no Instagram há um tempo atrás falando da mudança de palco, né? Que antes eu subia para mostrar meu trabalho físico e hoje eu estou subindo para mostrar o meu trabalho acadêmico. Eu separei aqui, Zazinho, essas duas partes. Vou só mostrar rapidamente que ultimamente eu troquei os meus troféus por certificados de curso, palestra. Tudo isso aqui é produção acadêmica dos últimos anos. Aqui tem artigos científicos, aqui tem participação em palestra, congresso, resumos em congresso científico. Tem várias coisas relacionadas ao meu acadêmico, mas eu ainda sinto uma falta. No ano passado eu cheguei a anunciar que ia voltar a competir e ganhei até uma cinta, né? Quem me acompanha vê uma cinta bem bonita que eu uso e eu sempre fui bem visto, acredito, pelos patrocinadores. Eu cheguei a comentar contigo antes da entrevista começar que quando eu era atleta eu cheguei a ter quatro patrocínios, né? Então eu anunciei essa volta para os palcos em virtude das atividades acadêmicas. Toda vida que eu estava perto de finalizar uma preparação, acontecia algum evento que impossibilitava, mas eu ainda vou voltar a competir. É indescritível, eu gosto, ainda sinto o cheiro da tinta no Black Stage de vez em quando. É, aquela tinta ali é tentadora. Pessoal, é o seguinte, a gente está chegando no final de mais um vídeo. Eu quero deixar com vocês o seguinte. O Elton se disponibilizou de que vocês deixem dúvidas aqui nos comentários, que ele posteriormente vai estar respondendo para vocês através de vídeo. Se você tem alguma dúvida, você é atleta, até mesmo para só fizerem estéticos, sem ser atleta mesmo, você coloca nos comentários que a gente, mais na frente, vai estar trazendo as respostas para vocês, tá? Isso vai estar enriquecendo cada vez mais o nosso canal, mostrando os atletas, tirando dúvidas. E isso vai, com certeza, engrandecer, né? Perfeito, perfeito. Reintero o convite do Zezinho. Não sou o dono da verdade, logicamente, né? Uma coisa que você aprende quando entra na universidade é que você tem muita coisa a aprender ainda. Mas eu vou tentar resolver, tanto de forma conceitual, pela prática que eu já tive no esporte, como eu chamo de esporte com orgulho, porque tem gente que diz que não é esporte. Mas isso pode ser assunto para outra discussão, fisiculturismo é esporte, sim. E também tentar embasar essas respostas de modo científico também, fazendo essa união, né? Entre a teoria e a prática, eu acho que é sempre salutar, é sempre bom, tanto para o atleta ou para o futuro treinador entender, tanto conceitualmente como praticamente. Então, galera, curte, compartilha com os amigos aí de vocês que tenham dúvidas sobre fisiculturismo. Clica lá no sininho para estar recebendo as notificações. E é isso aí, até o próximo vídeo. Agradeço, pessoal. Obrigado, Zezinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri